Neste domingo 24 de janeiro de 2021, o Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 20, nos mostra, nos apresenta Jesus realizando o seu reino, anunciando o seu reino que está próximo. Antes disto, Jesus vinha do batizado e do deserto. No deserto ele sofreu tremendas angústias, sofrimentos com as lutas internas diante da tentação de não assumir o reino de Deus, que está próximo, que está junto, mas o reino de Roma, o reino de Israel, o reino das leis, o reino que vinha esmagando o povo palestino. O reino de Israel que acreditava que, na verdade, faltava muito tempo ainda para o povo aprender a lei e a obedecer. Nesse contexto, então, Jesus, nesta luta interna terrível, enfrenta a tentação da multiplicação do pão, do prestígio e do poder, do poder imperial, semelhante ao poder governamental, semelhante a Herodes. Só quando saiu de lá, do deserto, vitorioso por enfrentar como verdadeiro Messias, o filho amado de Deus. Jesus, no meio do povo, anuncia, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. O reino de Deus está próximo, está junto, está no meio desse contexto. Já que, ao voltar do deserto, Jesus iniciou a sua missão no mesmo ambiente em que tinha sido assassinado João Batista, ou melhor, preso e assassinado. Um ambiente violento, um ambiente que prende os profetas, um ambiente que assassina, um ambiente que obriga o povo a obedecer leis sem entender nem porquê e nem que leis são estas. Então, ali, Jesus anuncia que o reino está próximo. E eu destaco para vocês, rapidamente, quatro pontos. O primeiro ponto é sobre a proximidade. Não há nada lá distante. Não há nada que tenha que se esperar. Não há nada que tenha que se sonhar. O reino de Deus está próximo. Isto é, está junto. Ali, misturado com o sangue de João Batista. Ali, junto às tentações que ele viver e que viveu a vida toda dele. Ali, junto ao povo que sofria sob a pressão dos fariseus e saduceus que queriam obrigar o povo a obedecer leis sem graça, sem força, sem energia. Ali, o reino estava no meio. Não houve uma preparação para que o reino acontecesse, mas se deu ali. No meio de tudo isto, cumprindo o tempo, dizendo o reino está próximo, o tempo chegou, o reino chegou. Para os fariseus, para os saduceus, para os essênios, faltava muito para o tempo chegar. E para que o tempo do reino chegasse e se completasse, era preciso muito trabalho, muito sacrifício, muita dedicação, muita morte, para que o reino propunhado por eles acontecesse. Jesus chega dizendo, o reino está próximo, o tempo se cumpriu, está aqui, se realiza em mim. É aqui que acontece o reino, neste momento. Esse é o segundo ponto que eu gostaria de destacar, é que o reino, ele suscita nas pessoas a conversão. Convertei-vos. O reino não é só uma realidade, não é uma realidade imperial, com tropas militares, com regras institucionais. Não, ele ocorre de dentro para fora. Por isso é preciso se converter, mudar de mentalidade, mudar-se subjetivamente, para que cada pessoa engate no reino, encaixe no reino, se harmonize com o reino, a partir também de dentro delas. Não há mudança fora, se ela não for percebida por mudança dentro. Não há mudança dentro se ela não for intensa por uma convenção, que é uma mudança completa de esquemas mentais. As pessoas precisariam se descongestionar, se libertar de toda a pressão farisaica, dos saduceus e até mesmo dos essênios, para acolher o reino que está próximo, o reino que está junto, o reino que se mistura com o povo através de Jesus. E o terceiro destaque que dou é que crede no Evangelho. Jesus toma a missão a partir de João Batista, que tinha credibilidade. Jesus construiu credibilidade. A comunidade de São Marcos construiu credibilidade. Pelo Jesus que o Evangelho apresentou, que a comunidade vivenciava. O Jesus que serve, que veio servir. Mais adiante, no capítulo 2, ele diz, O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, entregar a sua vida, para a salvação de muitos. E o reino, então, precisa desta credibilidade, e esta fé que suscita nas pessoas o crer em Jesus, que tem credibilidade. Porque venceu a tentação, venceu a prisão de João, não se intimidou com as ameaças de Herodes, e continuou se reunindo com o povo nas ruas, nas praças, nas cidades discriminadas como Samaria, na Galileia, nas praias do Lago da Galileia, Por todos os lugares, se juntando aos leprosos, as mulheres mais discriminadas, as crianças. Ali ele viveu a credibilidade do reino que suscitava nas pessoas que crescem também. Crescem. É a fé que mobiliza o acolhimento do reino que aí está. É a fé que abre o ser humano para o reino atuar também dentro delas e fora delas. Como destaco no próximo ponto, que é o fato de Jesus não querer construir este reino sozinho, não querer inaugurar este reino sozinho, não querer suscitar fé e conversão sozinho. Por isso ele vai ao lado da Galileia e se encontra com trabalhadores que têm nome aqui no Evangelho. Simão, André, seu irmão, mais adiante, bonito aqui, que caminhando, Jesus encontra mais adiante chamando também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que seguem Jesus e deixam a barca, deixam as redes, e deixam o próprio pai Zebedeu envolvido no trabalho empresarial, no trabalho deles, enquanto eles se entregaram à missão. O reino que Jesus veio trazer, que suscita fé, que suscita credibilidade, que suscita conversão, que suscita mudança profunda no ser humano, não por causa de pressão legalista, farisaica, hipócrita, mas por uma adesão interna profunda das pessoas, este reino conta com as pessoas. Ele acontece nas pessoas. As pessoas se tornam, então, depois, elas mesmas vivenciadoras desse reino para as outras pessoas, dessas relações. E é preciso atentar aqui que Jesus reuniu, chamou para o seu colégio discipular, chamou para o seu futuro colégio apostólico, chamou para o seu coletivo, que deveria encabeçar a realização do reino trabalhadores, trabalhadores, gente da pesca, gente que ombreava o sacrifício, gente que sabe o que é o sacrifício do trabalho, gente que seria capaz de compreender os trabalhadores, em quem e com quem o reino se realizaria a partir dali, para mudar o mundo. É certo que este reino que está próximo, também é próximo de nós, está junto de nós. Ao lermos o evangelho, nós nos deparamos com Jesus, que faz o reino tão próximo, tão gente, que caminha na praia do lago, que conversa, que suscita nas pessoas essa crença, essa fé extraordinária no projeto que ele vem trazer. O mundo precisa disso. O mundo em crise, o mundo dos herodes de hoje, o mundo das prisões de hoje, o mundo das tentações de hoje, precisa de que mais pessoas, nós aqui nos engajemos neste reino para ajudar em que as coisas mudem em nós e mudem no mundo também. Não somente a partir de nós, mas a partir de Jesus passando por nós e acontecendo no mundo carente de mudanças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.